Bom dia, bom dia, bom dia, um excelente sábado aos que neste momento estão chegando para mais um bate-papo do blog da Caju Cultura. Este bate-papo que muitos preferem chamar de live, na realidade é um bate-papo mesmo. Um bom dia todo especial, um bom dia ao doutor Candidé, à Avenina, ao Natécio Melo, ao amigo Arnaldo Brandão, de São Paulo, lá de Guarulhos, à Luzia, ao Clíngia Nepomuceno, um bom dia especial neste sábado ensolarado aqui na nossa querida Fortaleza. Um bom dia ao Anderson, ao José Evilásio, que estão ingressando neste momento, ao Ivan do Cartório, sempre nos prestigiando, a Cajuína da Prata, ao amigo Tertulino, lá de Severiano Melo, a Carol Ciotti, da Castanha Maturi, a Elaine, ao Francisco Navegantes, ao Nelson Dantas, à minha querida amiga Vânia Castiglione, de Caju da Montanha, lá do Espírito Santo, ao Everton Bronzeado, lá de Campina Grande, na Paraíba, extensionista lá da nossa querida Impaer, ao Elano Gomes, lá de Severiano Melo, ao Francisco Navegantes, Cajuína da Prata, um bom dia todo especial. E esse bate-papo, ele é uma iniciativa do Instituto Caju Brasil. O Instituto Caju Brasil, ele é uma organização não governamental, sem fins lucrativos, e que tem como lema maior a inovação para a sustentabilidade do agronegócio Caju. Sim, agronegócio, porque o Caju é agro, é tech e quase 100% pop. Vamos chegar lá. Então, essa é a iniciativa do Instituto Caju Brasil. Aos que estão chegando agora, por favor, se identifiquem, falem de que cidade se encontram. Um bom dia aqui para o Antônio Roberto. E aos que estão chegando agora, então, por favor, se identifiquem. Para os que não me conhecem, meu nome é Vitor Oliveira, sou engenheiro agrônomo, vinculado ao Instituto Caju Brasil. E, como já falei, o Instituto Caju Brasil é uma organização não governamental, sem fins lucrativos. A partir de julho, o Instituto Caju Brasil vai abrir o seu quadro para a adesão de pessoas que querem lutar por esta causa, que é a caju cultura. Então, aguardem. A partir de julho, nós vamos dar maiores informações na página do Instituto Caju Brasil. www.cajubrasil.org O Instituto Caju Brasil pretende ocupar uma lacuna para que esse setor tenha voz. Porque, afinal de contas, o setor da caju cultura precisa ter uma voz que se faça ouvir perante as diferentes esferas do agro-nacional. Então, como já falei, posteriormente nós daremos maiores detalhes. Um abraço aqui para o meu amigo Eridal, lá de Caraúbas, ao José Világio de Parambu, ao Roberto Guerra, nosso amigo Roberto Guerra. Bom, o convidado, o nosso convidado de hoje é um paulistano que trocou o aprazível bairro da Aclimação, lá em São Paulo, por um outro lugar não menos aprazível, que, por sinal, eu adoro, que é a Praia da Redonda, em Capuí, no interior do Ceará. Então, eu já estou aqui fazendo o convite aqui para o nosso convidado de hoje. E ele vai nos contar como é administrar uma mini fábrica de processamento de castanho no interior do Ceará, mais precisamente na comunidade de Redonda, em Icapuí. Bom dia, Alessandro, muito obrigado pela sua disponibilidade em estar aqui conosco hoje, neste sábado. E eu estou com uma expectativa muito positiva em relação a esse nosso bate-papo. Tenho certeza de que escutaremos boas histórias. Na realidade, eu acho que o que nós vamos escutar hoje aqui deve-se vir, inclusive, de inspiração para muitos, principalmente num setor onde nós precisamos cada vez mais elevar a autoestima. E, coincidentemente, o título do nosso bate-papo de hoje, e eu estava brincando aqui, alguns apelidam de live, mas é Mini Fábrica de Castanha e Autoestima no Campo. Então, por favor, se apresente para as pessoas que estão nos assistindo. Olá, pessoal. Bom dia. Agradecer demais o convite. Muito orgulho que eu estou participando desse bate-papo, a live. Bom dia a todos aí da Caju Cultura. E vamos lá, vamos bater um papo, ver que a gente pode acrescentar para a Caju Cultura. Contar um pouquinho da nossa história. Perfeito. Como eu falei, o nosso bate-papo aqui vai ser em cima de o desafio de administrar uma mini fábrica de castanha. E, como nós sabemos, o projeto das mini fábricas, ele teve início e adquiriu uma maior visibilidade na década de 90. Inclusive, o nosso colega, que é um dos colaboradores da equipe do Instituto Caju Brasil, Fábio Paiva, ele escreveu, no último boletim do ICB, um artigo dando um panorama geral sobre as mini fábricas de castanha no Brasil. Então, a grande parte, praticamente 100% dessas mini fábricas foram implantadas na região nordeste no início dos anos 2000. E, mas a concepção dela vem desde a década de 90. E, presentemente, existem quatro grandes polos espalhados pela região nordeste. Polos situados no Rio Grande do Norte, no Ceará, na Bahia e no Piauí. A primeira pergunta que eu faço é o seguinte, né? Por que Icapuí? O que levou você a trocar o bairro da Climação, lá em São Paulo, pela Praia da Redonda em Icapuí? Bom, essa pergunta, vou tentar abreviar, mas, primeiro, é uma coisa muito de coração, né? Eu fico até, me seguro pra não ficar emotivo, né? Porque a gente vem de uma longa história, né? São seis anos desde que a gente escolheu Icapuí. A gente, na verdade, eu e a Carol, né? A história da Maturi passa pela minha esposa, Carol, que tá 100% ativa na Maturi. Bom, a gente escolheu Icapuí porque a gente já estava um pouco saturado de São Paulo, né? A gente queria qualidade de vida. E a gente, numa viagem pro Nordeste, a gente já via como uma opção morar no Nordeste. E a gente, quando deu de cara com Redonda, primeiro a praia é muito linda, né? Assim, absurdamente linda. Um dos lugares mais lindos que eu já vi na vida. E depois, quando a gente ficou sabendo da história do povo, a população de Redonda, quem conhece um pouquinho, sabe que é um povo muito aguerrido, muito batalhador, tem uma história de luta mesmo na pesca. E aí foi o primeiro ponto. A gente falou, pô, é aqui que a gente quer se fixar, a gente quer somar com essa história de luta. E depois que a gente foi ver a história da Caju Cultura, porque lá é um assentamento, né? Um povo que lutou muito pra conseguir ter suas terras. E a gente pousou lá em Icapuí a fim de somar com essa história de luta e ver o que a gente podia fazer. Primeiro, vamos chegar lá e vamos ver o que a gente pode fazer, né? Perfeito. Agora, o que levou você a optar pelo negócio castanho? Sim, e aí a minifábrica, ela entra depois, quando a gente começa a ver que ali havia um assentamento, a gente ficou deslumbrado com tanto terreno, né? A gente viu uma coisa diferente um pouco do que se vê em outros lugares, que é um povo nativo, dono de suas terras. A gente, em seguida, começou a verificar que os preços praticados eram muito baixos. E as pessoas ainda não estavam numa situação financeira muito confortável, ainda não estão, né? E, em seguida, a gente começou a ver que a gente precisava de uma atividade, né? Porque eu estava nessas de vai pra São Paulo e volta, né? A gente investiu num terreno com algumas casas, onde ali a gente pretendia fazer uma pousada. Essa foi a primeira ideia. E depois, quando a gente viu esse cenário de uma minifábrica, a nossa ideia, a princípio, é trocar um punhadinho de castanha de um terreninho que a gente tinha adquirido e levar pra São Paulo. E a gente viu que essa fábrica, ela estava abandonada. Aí eu, de cara, eu não entendi. Porque eu vi uma fábrica, né? Que um lugar como esse, em São Paulo, por exemplo, valeria milhões, né? Valeria uma... E parado, com potencial, então a gente viu a castanha de caju em abundância e o caju. E uma fábrica parada. E a gente, como tinha São Paulo e a gente viu que esse produto poderia ser vendido aqui, a gente viu que ali a gente poderia fazer alguma coisa. no primeiro momento, a fim realmente de somar, e a gente fala um pouco da autoestima no campo, tá aí, né? A gente viu um povo um pouco castigado, né? Desmotivado. A gente vê uma juventude que não tem nenhuma intenção de partir pro campo, né? E a gente vê em São Paulo exatamente o contrário. Muita gente querendo ir pro campo, vendo essa necessidade. Então, a gente vê aí uma força, um grande potencial. Pois é. Outro dia, eu participo de vários grupos de WhatsApp ligados à caju cultura, evidentemente. E é como não poderia deixar de ser. Praticamente, eu respiro esse negócio 24 horas. Eu vi uma manifestação da Carol, Carol, pra quem não sabe, é a esposa do Alessandro, né? É uma dupla que faz uma boa parceria na história das castanhas maturí. E eu vi uma afirmação da Carol, então, num grupo de WhatsApp, onde ela falava que um dos objetivos da maturí é conseguir comunicar também o processo de beneficiamento como valor agregado e que esse processo possa ser mais explorado, levando também a autoestima e renovação no campo. Especificamente, em Capuí, ela fala que o campo... Ela falava nessa afirmativa que ela faz que o campo precisa de tecnologia e narrativa. Você pode traduzir isso pra nós? Sim, eu vejo isso da seguinte forma. Esse cenário que a gente viu, eu tô tentando abreviar, mas a gente pode se aprofundar, porque o primeiro ponto que me instiga, que me inspira em trabalhar com castanha de caju é uma planta que é nativa do Brasil e ela tem essa força de regeneração de quando você tá plantando e cultivando castanha de caju, você tá regenerando um planeta que precisa ser regenerado, porque a gente tem muitos problemas ambientais. E ainda a autoestima e a comunicação do processo é porque quando você coloca um produto aqui numa prateleira de uma loja que trabalha com agranel, por exemplo, eu vejo ela tratada como comode, como um arroz, não que desmereça nenhum outro grão, mas as pessoas aqui em São Paulo não conhecem o processo. Elas acham, tem muita gente que ainda acha que o caju é extrativismo, por exemplo. Ele cai e alguém coleta isso pronto no mato, coloca num saco e ele come. Não conhece o processo de beneficiamento, não conhece o quão a população é vinculada à caju cultura. Eu já ouvi histórias de que ela tava vinculada até com o calendário escolar, a safra do caju em outros momentos. Então a gente tá tentando vender toda essa história, quando eu falo de comercializar, não só a castanha como comode, mas tudo isso que tá por trás. E eu acho que é aí que tá a autoestima, porque eu acho que, como não se fala disso, o povo que trabalha com a castanha não está consciente desse valor. A gente quer tentar resgatar esse valor que é a base. É onde entra a história da narrativa, né? Exatamente. Essa narrativa. E a minha pergunta é o seguinte, Alessandro. Vocês estão conseguindo... Evidentemente, nós estamos fazendo essa introdução, nós estamos no campo, depois vamos para o processamento e depois vamos para a comercialização, que é uma parte muito interessante, né? Mas nós estamos aqui, vamos dizer, onde as coisas acontecem. E onde as coisas acontecem, do ponto de vista de produção e de processamento, é no campo. Vocês estão conseguindo contribuir para elevar essa autoestima? A minha pergunta é se vocês estão conseguindo. Eu acho que sim. A gente está nessa tentativa, né? A gente ainda tem muitas metas a serem atingidas. Mas quando eu olho para trás, eu sempre tenho que fazer esse exercício de sair um pouco, porque é muito difícil você estar muito dentro da operação e conseguir enxergar para onde a gente está indo. Então, eu e a Carol, né? E a gente ainda tem a Lucila e o Guto, né? Que são bem envolvidos também quando a gente vai discutir esse geral. Eu acho que sim. Porque quais são essas metas, né? O nosso objetivo principal não é faturamento. A gente está tentando fazer esse exercício de colocar outras metas como objetivo a ser perseguido. A gente, nesses quatro anos, todo esse faturamento da empresa, ele voltou para Icapuí, para Redonda. Fantástico. Eu acho que isso a gente chegou a faturar bem, não sei se precisa falar de números, mas a gente chegou a atingir faturamento em torno dos seus 100 mil e todo ele foi voltado para a castanha natura, as pessoas que estão envolvidas no processo. E eu acho que é essa tentativa, só que isso tudo precisa... A gente está melhor estruturado para conseguir, mas a tentativa sempre é de envolver o agricultor lá, de dar consciência para eles de onde a gente está vendendo esse produto e também comunicar para o consumidor final de onde que está vindo. Eu acho que só isso já eleva a sua autoestima. Quando você vende para um atravessador que passa simplesmente por um caminhão leiloando a castanha, né? Eu acho que aí, quando você consegue fazer essa aproximação, eu acho que a autoestima, ela vem. Você tocou num ponto importante e que quem está nessa área, na área da produção, do processamento, a intermediação, o alto grau de intermediação na cadeia produtiva do caju é considerada, pela maioria dos estudiosos, como um dos principais males que afetam essa cadeia, né? E você está conseguindo diminuir isso? Você está conseguindo eliminar esse nível de intermediação? Com certeza, primeiro concordo com a pesquisa. A gente de cara notou que esse é o principal problema, né? A gente acha que quando você vê uma castanha num supermercado e hipermercado por R$190,00 e você sabe que essa castanha está sendo paga lá R$40,00, e aí você imagina, e fora que no campo é menos ainda, né? É o preço de R$3,00, R$4,00, você já vê que aí tem algum problema. E a gente está conseguindo. A gente está conseguindo. Hoje, por exemplo, eu, para ilustrar, a gente não vende nenhum quilo de castanha para lojas que vendem a granel. É um mercado que eu identifiquei, né? Não, mas como você... O que acontece aqui, por exemplo, no Brás, né? Nesses mercados municipais do Brasil todo afora, a pessoa chega lá com sua caixinha de castanha e oferece. O cara que compra, ele já tem um preço, ele vai jogando esse preço para baixo. Então, fica um leilão negativo de, ah, eu te vendo por R$40,00, eu te vendo por R$38,00, e só quem está se beneficiando disso é esse mercado aqui. Então, eu acho que quando a gente pula mais, vai pulando esses atravessadores e envolvendo quem realmente está envolvido com o beneficiamento, a gente consegue, sim. Isso sem elevar o preço para o consumidor final. A gente hoje vende a castanha mais barato do que em lojas de produtos a granel, por exemplo, que é o preço mais baixo que se tem no Brasil todo. A gente vende abaixo para o consumidor final e ainda assim eu não preciso pagar menos para o agricultor e nem... Hoje, por exemplo, a gente tem registrado, eu não tenho conhecimento de minifábricas que têm registrado o RECLT os seus colaboradores. Isso é fantástico. Inclusive, surgiu uma pergunta que, de certo modo, você já está respondendo. O envolvimento de nativos na maturi. Como é que vocês estão fazendo isso? Existem laços, assim, eu não vou dizer afetivos, mas vínculos estabelecidos entre vocês que administram a maturi e as pessoas que estão na linha de frente. Como é que é isso? Com certeza. É laço afetivo demais. Eu estou aqui, eu seguro minhas lágrimas porque eu sou muito emotivo. Mas tem. Eu acho que o primeiro laço que a gente criou na Redonda foi o laço afetivo de sair, conhecer as pessoas e pescar, ir para o campo sem nenhuma intenção comercial, a princípio. E eu acho que o laço afetivo é o principal ponto, sim. A gente quer realmente fazer dar certo para as pessoas do campo. Mas eu acho que... Não que isso seja uma necessidade. Mas eu acho que tem que ser um ponto central você querer que as pessoas no campo sejam beneficiadas para que você continue tendo a produção. Se você quer que o campo produza, é natural que eles tenham que estar fazendo parte desse lucro. É uma relação ganha-ganha, né? Por exemplo, a relação ganha-ganha é que ela está um pouco perdida, né? no sistema que a gente vive hoje. É isso que a gente tenta resgatar. Hoje, para dar um exemplo, a gente tem... A nossa equipe, ela é toda formada por filhos dos nossos fornecedores de castanha. Então, a gente consegue comprar... Eu não peso castanha para comprar castanha. A gente passa o nosso carro, o nosso carro carrega no campo porque ele sabe que é o sobrinho dele que vai pesar. Então, existe uma relação de muita confiança por mais que a gente sofra, né? Porque a gente não tem, assim, todo um capital para conseguir fazer tudo de forma perfeita. Mas a gente tem isso como base. Não tem outro caminho. A gente não vê outra possibilidade, senão que todos tenham participação mesmo. Ainda na questão da autoestima, Alessandro, vocês notaram mudança nas pessoas, na equipe, nos colaboradores, que trabalham com vocês do momento que vocês iniciaram para hoje, que já são quatro anos, né? Quatro, cinco anos. Com certeza. A gente começou, Vitor, quatro anos atrás, mais ou menos, vocês sabem melhor que eu, que eu considero a pior safra da história de castanha de caju, que foi aquela pós cinco anos de seca ou mais. Então, quando a gente falou que a gente iria arrendar para a minifábrica e retomar, virou motivo de piada, né? De chacota, porque aonde está essa castanha? E realmente, não tinha castanha. Não tinha. E a gente estava começando totalmente sem noção, assim, porque depois que eu fui ver a dimensão que é, tem volumes monetários enormes dentro da castanha de caju. a gente simplesmente foi com muita vontade, mas a gente, eu acho que nem era safra, eu acho que era final de safra da pior safra. Então, era uma entre safra da pior safra. Eu fui buscar essa castanha com a Carol em Marco do Ceará. A gente está em Icapuí. A gente foi de carro até Aracati, de Aracati fomos até a Fortaleza, alugamos um carro em Fortaleza, foi até Marco do Ceará e colocamos um dinheiro na conta de uma pessoa lá, que é um atravessador grande e famoso no meio. Até de verdade foi uma pessoa que foi bem legal com a gente. Carregamos lá um caminhão de castanha que não era muito boa, como todo mundo sabe, né? Essa castanha de um atravessador, ela não é a melhor. E aí começou, despejamos lá, chegamos dois malucos de São Paulo montados num caminhão com 20 toneladas de castanha. Tem uma história aí de um palio que não vai dar para a gente contar aqui agora, né? Sim, mas esse palio participou dessa viagem aí. Um palio noventa instante. Está começando a chegar algumas perguntas. Eu já vou começar a intercalar algumas aqui, porque nós já estamos aqui nos 26 minutos do primeiro tempo aqui. O nosso amigo José Ismael, virão parente, uma das autoridades aqui na área da cajucultura cearense, ele pergunta o seguinte, na sua visão, quais as causas da maioria das minifábricas implantadas, principalmente pelo setor público, estarem na grande maioria paralisadas? É difícil, né? Mas eu acho que são vários fatores, na verdade. gestão, eu acho que ela acaba entrando um pouco. Eu acho que essa tendência natural de um único mercado, que seria tratado como commodity, né? Sim. Vendida, às vezes, a valores que não paga o custo, né? Porque, além do custo, você é a indústria, você tem um maquinário enorme que precisa ser renovado. Puxa, a mão de obra de vários gargalos que ainda existem dentro do beneficiamento de castanhas de caju, que a gente falou pouco sobre isso, mas a gente sabe que a despericulagem é um ponto muito ruim, muito difícil, onde, às vezes, eu vejo que os beneficiadores, inclusive nós, às vezes, tem que fechar os olhos para fazer vista grossa para esse ponto, no sentido de que aquilo não é rentável, você tem muita gente. Outro ponto é que você tem um corte que a gente está, graças a Deus, vamos iniciar no próximo mês com a primeira máquina, né? Do corte, que você acaba tendo muita gente e fica caro. Eu acho que é um beneficiamento muito caro e difícil para, no final, ser vendido por um preço muito abaixo. E aí você tem muitas outras questões, né? Eu acho que acabaram resultando em fracasso, né? Eu acho que eu posso dizer que a gente precisa retomar isso com outros olhos, né? Perfeito. Eu acho que você tocou um ponto importante e o que eu vejo em relação à gestão feita pela maturinha é um novo olhar, né? É um olhar diferenciado onde entra, além da questão da gestão empresarial, de um plano de negócio, de um modelo de negócio, também as relações de trabalho, né? Essa questão que você falou, esse vínculo com a produção, né? E essa questão da relação ganha-ganha. Tem uma outra pergunta aqui, Alessandro. como se comporta a precificação do nosso colega Fábio, como se comporta a precificação da castanha? Sabemos que existe grande variação no preço durante o ano. Isso tem influenciado muito no preço final do produto? Porque eu considero que a maturinha praticamente ela quase que verticaliza a produção, né? Porque não que ela produza castanha, mas como ela tem esses laços, essas relações fortes com quem produz, é como se a produção fosse dela, um certo modo. Então, a minha pergunta é o seguinte, a pergunta dele vai muito nessa linha, né? Sabemos que existe uma grande variação no preço durante o ano. Isso tem influenciado muito no preço final do produto? São dois pontos, né? Eu acho que eu, a maturinha, a gente se coloca como produtor. Eu sou produtor, né? Porque a partir do momento que você tem todo esse beneficiamento, eu acho que a gente está numa posição como produtor. Eu sempre olho para isso, então eu acho que o nosso lado aqui é o lado do campo até o ponto que a castanha é colocada dentro de uma caixa, né? Eu me vejo como produtor. E a outra pergunta é variação de preço. Esse ano passado, vamos supor, acho que de julho do ano passado até o momento de hoje, quase que a gente não teve variação de preço para a venda dos nossos clientes. Eu sei que tem esse mercado, né? Que trata como commodities, que como tem uma margem muito baixa, você fica sujeito a isso, né? Quando a castanha entra na entre safra, sobe um pouquinho, você precisa subir. Mas eu acho que dá para corrigir isso procurando uma margem melhor e aí esse que é o ponto que eu acho que os beneficiadores e produtores precisam encontrar um mercado que seja um pouco fiel, sabe? Eu acho que está todo mundo olhando muito para São Paulo, para as grandes capitais do Brasil e eu acho que, por exemplo, o próprio Ceará não consumiria mais castanha se tivesse colocada de outra forma. E aí quando você tem tentar pulverizar um pouco, não ficar na mão de um único atravessador e aí tentar conversar um pouco com os clientes que são o cliente final, por exemplo, e aí você consegue ter uma margem que você pode até fazer um acordo de um preço médio com o produtor rural. A gente tem um parceiro principal, a gente tem alguns principais que são parceiros mesmo, não falo nem fornecedor, mas são parceiros que a gente combina um preço o ano todo. A gente comprou com ele, por exemplo, a R$4. O ano todo ele entregou a castanha no começo da safra, aí a gente vai pagando ali, que a gente ainda tem um pouco de dificuldade, as patinadas com capital de giro, mas a gente consegue com, não dá para fazer com todo mundo ainda, mas a gente tem alguns que a gente já combina um valor. Você falou aí na questão do Ceará que poderia consumir mais. Aliás, eu acho que hoje esse é o grande desafio. Na década de 90, pouca gente sabe, praticamente 90% da castanha processada no Brasil era exportada. Esse ano, o Instituto Caju Brasil fez um levantamento e onde concluiu que hoje praticamente 40% da castanha que é processada ela fica no mercado interno. Então, é um mercado que vem crescendo. A gente tem observado isso, os números mostram bem isso, então tem que apostar nisso. E eu acho que você falou ainda há pouco aí, é uma questão que a gente vê e é um absurdo, você chega num supermercado aqui mesmo em Fortaleza e vê um quilo de castanha a 120, 130 reais. Quer dizer, você vai ver a grade, a classificação da castanha, não é lá uma castanha premium, vamos dizer assim. Nada que justifique, né? Nada que justifique. Então, para conquistar esse mercado, para aumentar essa fatia, a gente precisa trabalhar essa questão do preço. Aí, vem exatamente uma pergunta aqui do Eugênio Freitas, que sempre está nos assistindo nos bate-papos aqui do Instituto Caju Brasil. Qual é a parte mais difícil em uma minifábrica? Produção ou comercialização? Eu acho cada um tem a sua dificuldade, os dois são muito difíceis, a gente hoje aprendeu bastante, mas a produção tem várias questões. Um ponto que é principal, que eu não queria deixar de falar, eu acho que quando você fica comparado muito com a exportação, a exportação ainda é muito uma referência para os grandes que vendem aqui dentro mesmo do Brasil. Você tem uma produção aí, a minifábrica é de 4 toneladas, mais ou menos, duas as menores. Aí, quando você olha muito para isso, eu vejo as pessoas pensando muito em quantidade, quantidade, só que quando você produz muito, o que logo eu identifiquei é que você gera muito subproduto, que é a cabanda, a castanha brocada, castanha podre, e aí, isso é uma porcentagem que não é pouco, é 20, às vezes 30% do que você produz. E quando a gente vai para o caminho de muita quantidade, você acaba crescendo muito esse subproduto. E esse subproduto é o mais difícil de ser vendido. Então, acho que eu vou responder duas perguntas. A primeira coisa que eu comecei a notar é que eu precisava de um comércio para o subproduto, senão eu não poderia crescer. Não poderia aumentar a produção se eu não conseguisse uma venda para aquilo que é mais difícil de vender. Então, você tem várias opções que todo mundo sabe, caramelização, farinha, criar leite, e criar o canjirão, que é muito pouco aproveitado. Vieram me pedir aí do Ceará se eu conseguiria produzir o canjirão que tinha muita demanda. Acho que esse é um dos pontos. Não fala agora do melasque, a gente ainda vai falar. Não, tudo bem. A gente tem o caju, né? sem querer interromper, mas a gente está falando em comercialização. Uma coisa que eu admiro bastante na Maturi e que eu acho que pode ser inspiração para quem está nesse ramo é a forma como eles vêm tratando essa parte comercial, a parte de comercialização. todo mundo conhece aquela logomarca da Apple, do iPhone, dos Mac, não é? Sim. E eu não sei se vocês estão vendo a camiseta do Alessandro. Você está cortando a minha cabeça. O Apple aí, inclusive nas embalagens que eles entregam em São Paulo em domicílio, ele pode mostrar aí, olha o selinho que vem, e isso é o tipo de embalagem das castanhas que eles entregam em domicílio, principalmente nessa época de pandemia agora, não é, Alessandro? Isso, as pessoas estão muito abertas a comprar por internet, receber em casa, então acho que isso foi uma... A gente já vinha se planejando para isso e acabou que a procura ficou maior. É, na verdade, uma brincadeira que a Carol criou, a Carol é muito criativa nesse ponto, ela fez rádio TV e o QR Code é onde a pessoa faz o QR Code, eu não sei se todos conhecem, você com seu celular dá um QR Code aqui e a gente vai abrir uma página onde as pessoas vão conhecer um pouco mais dos processos e quem é que produz. E foi uma brincadeira que acabou ficando mais séria e a gente acabou usando bastante isso. Então, quer dizer... Mas é isso, a comunicação do comércio, a gente é sempre valorizando a produção, eu acho que isso é muito importante. Você vinha falando em outros produtos, falou no candirão, falou na castanha caramelizada, então existem diversos nichos de mercado. E o caju, nesse ponto, eu considero uma verdadeira mina de várias espécies de minerais. Você tem a cajuína, tem o doce cristalizado, tem... Enfim, se eu for contar aqui... Fora o LCC ainda, que a gente nem fala... Exatamente. Então, recentemente, vocês descobriram um outro nicho na linha da agregação de valor, que é uma coisa importante também, que foi a questão do mel ou do melaço do caju. Me conta essa história. É porque o mel, a gente já tinha visto, que é uma cultura, pelo menos na redonda, de tomar o mel como até uma coisa medicinal, contra a gripe, com um pouco de limão. E é um produto incrível. Eu acho que daí também é um olhar de saber reconhecer um produto bom, livre de açúcar, que todo mundo sabe que o açúcar é um mal. É um produto somente caju, um produto limpo de conservantes. E aí, a gente já vinha há bastante tempo querendo colocar outros produtos, que a gente não tem braço para fazer tudo que a gente quer. A gente gostaria de ampliar mais, mas agora a gente conseguiu. A gente vê ele como ingrediente para várias receitas. a gente já tem gente criando um sorvete. A gente tem um parceiro que é uma marca de sorvete de produtos de origem agroecológica, que a gente nem falou muito, mas a gente gosta muito desse conceito da agroecologia. Enfim, está aqui o produto, o melaço. Eu acho que a gente conseguiu criar um rótulozinho que acaba sendo um investimento, que é o que às vezes dificulta de a gente conseguir colocar isso em prática. mas você tem o mel, a cajuína e vários outros. Como é que é a aceitação desse produto e especificamente no caso do melaço do caju? Então, a gente está um pouco assim com esse pessoal que ele está aberto, principalmente para o público vegano que sabe que não gosta de mel de abelha, que não consome. Então, é um público que busca o melaço da cana e esse daqui é uma novidade, as pessoas não conhecem. Isso que é importante falar porque até eu, como convivo muito com a agricultura, acabo esquecendo, mas as pessoas não conheciam aqui. Eles vêm como uma novidade, então você tem que trabalhar um pouco a venda, tem que conversar, comunicar, por isso que a gente acabou criando um folder, deixa eu só pegar aqui. Inclusive, com relação com relação ao mel, eu sou um consumidor, eu particularmente sou um consumidor do... Bom, as pessoas não gostam muito da denominação de mel, os puristas preferem melaço. Exatamente, porque a gente acabou chamando de melaço, mas lá na redonda, acho que no Ceará é mel bruto. Então, a dificuldade está por ser um produto que não é conhecido e aí a gente tentou bolar uma coisa que informe, que fale o que é, do que se trata e a gente está mandando, a gente vende até para algumas lojas que são bem parceiras, que compreendem a história e aí é um processo, a gente está numa coisa que é nova, então parece mais difícil, mas eu acho que depois que você consegue informar e conquistar, aí você acaba também não tendo muita concorrência, não tendo mais fidelidade. Perfeito. Bom, tem muitas perguntas aqui, certamente algumas até de temas que a gente já falou, mas as perguntas vão chegando. Tem uma pergunta aqui do Clériston da Paz. A Maturi vai começar a exportar? Tem mercado lá fora? O Clériston é um castinho, abraço, castinho, castinho é da Redonda, é uma pessoa incrível, muito lúcida, um intelectual, e a pergunta sobre exportação, eu tenho às vezes muita procura, a Maturi acaba tendo essa procura de exportação, mas eles vêm com um preço que eu considero abusivo, concorrendo com esses grandes que a gente nunca vai ter essa capacidade, não é a nossa pretensão de chegar a essas quantidades, por exemplo, 4 dólares, 4 dólares vezes 5 hoje seria 20 reais, não paga nem a castanha natura. E a gente talvez quer chegar nesses mercados nos volumes muito menores, mas como marca, se a pessoa quiser comprar a ideia, a gente está dentro, somos parceiros, vamos em busca disso, inclusive tem muita gente na Europa que valoriza isso, em outros países, mas a gente não vai entrar com essa cultura de escravizar toda a cadeia, aí a gente não tem interesse não. Perfeito, tem uma outra pergunta aqui do Roberto Guerra, Roberto Guerra, vou falar um abraço que é assim, desculpa, um abraço pessoal da Redonda, depois eu quero falar um pouquinho sobre isso. O pessoal da Redonda deve estar em peso aí. Está, porque a gente agora recentemente está estruturando um instituto para falar sobre agroecologia, Instituto Cura, Instituto de Cultura Redonda Agroecológica. E aí estou vendo que o pessoal está aí, um forte abraço, vamos nessa pessoal, a gente vai, tem muita história aí para a gente contar. Quando passar esse período de pandemia, Deus quiser, vou dar uma passadinha lá pela Redonda. Eu sou fotógrafo também e eu tenho várias fotografias sobre a terra, acima da terra da Redonda, realmente é uma paisagem belíssima. mais, o Roberto Guerra, voltando às perguntas, gostaria de saber da proporção de mão de obra para beneficiar, aqui, vai ter que puxar aí pela memória, para beneficiar 200 toneladas de castanha, mesmo usando máquina para corte e separação de amêndoas. O senhor tem ideia do quanto precisa de mão de obra? Para beneficiar 200 toneladas de castanha. Então, nessa estrutura que a gente tem, 200 toneladas dividido por 2 mil, vou fazer uma conta rápida aqui, seria 100 vezes mais a estrutura que a gente tem hoje, por cima. Então, seria 100 vezes 10. Nossa, precisaria de mais de 5 mil pessoas aí nessa estrutura de hoje. mas, é, porque eu já tive, posso falar nome, já tive alguns lugares, andei pesquisando bastante os formatos de beneficiamento que existem no Nordeste e a gente identificou que é uma linha de produção gigantesca com muita gente e tem a parte mais clandestina da Caju Cultura que eu gostaria muito que tivesse uma união desse pessoal que está mais clandestino para a gente tentar organizar isso e foi o primeiro impacto que eu tive para esse lado que a gente vai crescer e eu já vi que não, eu já falei preciso pensar em um formato que não caminhe para crescer dessa forma e a gente precisa falar do beneficiamento que infelizmente aqui no Brasil a gente não tem maquinário que seja efetivo porque não tem investimento eu sigo muito o blog da Caju Cultura e a gente tem a informação de que somos 3% da produção mundial então a gente vê o Vietnã e a África infelizmente nadando de braçada e a gente vê grandes indústrias querendo pensar em comprar essa castanha de fora para trazer para o Brasil isso é um medo que eu tenho um certo pânico de ver indústrias aqui trazendo castanha às vezes até podre de fora para tentar beneficiar e colocar isso dentro do mercado eu acho que isso é uma a gente precisa incentivar aqui dentro para ver se a gente consegue um maquinário eu sou da área de mecatrônica também formei eletrônica eu tenho certeza que se a gente se unir e procurar pessoal da tecnologia a gente consegue desenvolver um maquinário tão bom ou melhor do que o do Vietnã eu concordo plenamente contigo eu acho que você falou se a gente se unir eu acho que é uma questão que realmente a gente tem que investir inclusive esse é um dos pontos chaves que o Instituto Caju Brasil pretende a partir de julho bater muito forte na organização da cadeia exatamente isso assim é super super importante no sentido de que se possa conseguir fazer mais e esperar menos dos governos a gente tem que exigir dos governos não esperar tem que exigir e não esperar porque muitas vezes as pessoas ficam esperando e hoje mais do que nunca a iniciativa privada ela tem que botar a mão na massa tem que ir à luta não adianta ficar esperando tem que ir à luta então eu acho que a organização dos produtores das pessoas dos processadores tem muitas perguntas aqui vamos lá o preço da castanha é influenciado pelo mercado externo? eu acho que sim mas é porque eu andei olhando bastante pra isso mas eu não não trabalho focado nesses menores preços sabe porque a gente tá tentando fazer uma coisa diferente eu costumo a gente existe lojas aqui em São Paulo que já trabalham o conceito de economia solidária e que estão junto com a gente e isso é uma coisa nova que a gente tá fazendo então a gente não pode estar o tempo todo comparando com esse mercado convencional né apesar de mas eu acho que pode influenciar sim depende de qual mercado né que a gente tá falando tem uma outra pergunta aqui do Targino o Targino afirma que cerca de 90% da castanha processada é do clone CCP 76 vocês estão satisfeitos ou gostariam de trabalhar com outros clones? então olha essa questão da 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 agricultura né da castanha de caju como agricultura é um ponto que eu preciso falar né que a gente trabalha assim com o conceito de ser orgânico eu acho que isso eu não quero eu não gosto nem de ficar falando muito sobre isso porque eu acho que tem que ser uma base um princípio quase que inegociável a gente precisa pensar que agricultura é cultivar na terra né a palavra no latim então se você ficar judiando muito da terra e com relação a clone é uma coisa pra te dar padrão né de beneficiamento sim e padrão de repente em ter uma uma comercialização a embalagem da maturinha aqui ó eu não me preocupo em classificação certo a caipira a gente eu sei que essa classificação ela tá muito presa por exemplo a exportação ela tá muito amarrada se é W1 se é porque o 76 a gente sabe que ele não dá SL ele vai dar W1 sim e aí você você tem uma castanha claro que a produtividade é importante né de ter uma uma castanha rentável mas dá pra você conseguir identificar no campo e aí que tá o trabalho do da indústria que seria o ponto de beneficiamento e o campo de você entender qual é a castanha daquele agricultor e aí isso vai acabar tendo um preço diferenciado a gente tem esse agricultor que tem toda ela no FLAGA11 que é toda grande ele tem um preço um pouco melhor porque ele seleciona melhor mas eu gosto do 76 respondendo a pergunta tem outros clones que são bons mas isso é uma discussão que dá pra gente ir ajustando perfeito antes que eu me esqueça no próximo sábado nós teremos um bate-papo com o professor Breno Freitas o professor Breno Freitas é uma das maiores autoridades mundiais na área apicultura e especialmente em trabalho relacionado à polinização do cajueiro então o professor Breno Freitas vai falar sobre a importância das abelhas na polinização e na produção do cajueiro então imperdível imperdível no próximo sábado mas olha vão ficar perguntas sem responder porque nós já estamos indo aqui para os 10 minutos finais mas vamos lá se você puder ser rápido nas respostas qual o público alvo da maturita é a gente tem um público que é um público mais consciente que a gente tenta trabalhar esse público até para não tentar vender carne para vegano a gente sabe que é um público já pronto já pronto para receber mas a gente tenta também trabalhar para que o público que não é consciente também fique mais consciente e participe mais ok uma outra pergunta do Lindenberg Mesquita e as bebidas e queijos de amêndoa a partir das amêndoas o que você acha dessas novas oportunidades eu acho que é o melhor caminho a gente ainda está muito engatinhando para saber bastante sobre isso mas o queijo é um público muito legal que a gente tem esse público como alvo como parceiro também e a gente quer desenvolver o próprio queijo porque eu acho que nada mais justo do que o produtor desenvolver o seu próprio queijo tem um valor enorme e as bebidas são geniais também e todos os outros produtos derivados acho que esse é o caminho das mini fábricas de quem é produtor pequeno não ir para o caminho da quantidade e sim ter um ticket médio mais alto e ter mais produtos uma outra pergunta que vem lá de Campina Grande na Paraíba Everton Bronzeado pergunta qual a quantidade de área de processamento que viabiliza uma mini fábrica a gente hoje acho que estamos em um terreno de 500 por 50 por 50 250 metros eu acho que já para uma mini fábrica já é suficiente e eu acho que não impede de você criar isso em módulos que você possa ir depois criando outros módulos para complementar caso precise aumentar uma pergunta aqui do Nelson acho que é Nelson está naquilo Alessandro como é a embalagem dentro da caixa a embalagem dentro da caixa quando a gente vende hoje a gente está consumindo quase toda a nossa produção de caixa porque a gente a gente montou uma filial em São Paulo para receber essa mercadoria que aí está o ponto de focar é o saco aluminizado e embalado a vácuo mas a gente abre e reenvaza e fraciona isso hoje tem uma pergunta do Marcelino o que é mais rentável amenda ou peduncle eu acho que vocês trabalham só com amenda hoje a gente está com mel que é o peduncle então eu acho que os dois são rentáveis e eu hoje se fosse começar aí na na cajucultura eu acho que existe um buraco enorme com o caju o peduncle eu acho que está muito abandonado outra pergunta aqui do Francisco Navegantes vocês compram toda a matéria-prima no Ceará? toda a gente compra toda no Ceará e principalmente toda no nosso município a gente tem essa base do pensamento local né e a ação global que seria a gente precisa que esse modelo do nosso assentamento funcione a gente infelizmente não tem um capital de giro bom e aí na entrestapra a gente acaba tendo que buscar buscar novos parceiros mas não impede se for necessário a gente ampliar mas a gente hoje é uma do ideal né a nossa outra pergunta aqui do Francélio como se sabe se a Castanha é nova acho que com a prática a gente bate o olho e já conhece né mas ainda assim tem pessoas que tentam né e ludibriar isso é um ponto ponto chave porque o agricultor o produtor mesmo ele tem orgulho do seu produto né quando isso vai pra mão de um atravessador e aí começa aquela coisa de guardar castanha misturar mas eu acho que dá pra reconhecer depois com prática mas a casca da castanha ela diz muito né Alessandro nós estamos estamos indo agora para ainda tem acho que dá mais duas perguntas que eu ainda queria fazer uma última pergunta minha aqui se vocês tem plano essa não é minha tem plano de produzir cajuína temos assim a gente tem vontade né de produzir a cajuína não sei se na própria minifábrica hoje a gente está focado em conseguir extrair o máximo do que a minifábrica pode oferecer e a gente ainda não atingiu isso então seria um outro passo a gente por exemplo pode fazer parcerias inicialmente com quem já produz acredito bastante nisso e fortalecer quem já faz e aí depois a gente pode sim responder a pergunta sim bom já que a gente está falando em planos quais os planos para o futuro de vocês eu estou falando não só da maturi mas em relação ao negócio caju mas que planos para o futuro vocês têm em relação a comunidade onde vocês estão estabelecidos lá na redonda o principal objetivo sempre foi conseguir absorver toda a castanha do nosso assentamento que é da redonda a gente ainda não atingiu essa meta depois conseguir remunerar toda a operação de forma adequada e aí a gente vai perseguir outros objetivos que a gente tem a questão de ajudar o produtor a ter mais produtos aumentar a renda no campo a gente tem o sonho de que os jovens da nossa cidade e até mais jovens vejam um glamour no campo a gente que tem não tenha vergonha de subir em carroças e acham isso divertido e gostem e queiram vir para o campo porque é uma grande saída não ver o agricultor como uma pessoa sofrida e ver o agricultor como orgulho sabe eu acho fantástico isso inclusive em uma das fotos que você me enviou eu vi você lá no campo junto com os produtores com a enxada aqui no ombro então eu acho que eu acho que é por aí esse é o tipo do trabalho que eu acho que deve inspirar outras comunidades outras mini fábricas que estão implantadas dentro dessa filosofia dentro dessa concepção do ganha-ganha eu acho que é isso a gente tem que colocar outros objetivos esse objetivo único exclusivo de lucro monetário ele não é o único caminho quando a gente tem outros objetivos a gente acaba se animando a gente precisa de qualquer trabalho que a gente faça precisa ter conquistas para que a gente tenha vontade de seguir então quando a gente vê um agricultor virar e dizer que tem certeza que ela sabe para estar vendida num valor que ele está feliz essa é a conquista principal se um dia a gente chegar a ter lucro espero que esse lucro seja reinvestido dentro da cadeia enfim Alessandro foi uma satisfação muito grande tê-los aqui nesse bate-papo eu desejo todo o sucesso do mundo para vocês e mais uma vez muito obrigado pela disponibilidade pela parceria né e tamo junto tamo junto tamo junto todos nós aí eu sou paulista paulistano mas eu acho que meus ancestrais são mais cearentes minha bisavó veio de Juazeiro do Norte e eu estava naquela foto ensinando ali o Chico de Fina a fazer bozó estava dando uma aulinha para o estava ensinando ele como é que faz cartinagem pois tá bom eu quero agradecer a todos que estiveram até agora conosco né e lembrando mais uma vez próximo sábado o nosso assunto vai ser polinização do caifeiro né e a importância das abelhas nesse processo né com reflexo na produção legal a gente tem projeto para abelha vamos nessa valeu Vitor obrigado até a próxima pessoal até a próxima pessoal tchau 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 pessoal abraço para a Redonda tamo junto tamo junto tamo junto vamos nessa tchau tchau tchau